Fala galera do The Best Vulcânio, Leandro Simões na área, beleza? Mais uma vez, como sempre, pedindo desculpa pela ausência dos vídeos Estava chovendo aqui, então vamos ver se a gente virava um vídeo hoje Hoje o vídeo nós vamos falar aqui da alimentação dos nossos cães Pra quem quiser aí aproveitar a dica Eu estou me esquivando aqui porque a tela está solta E ela se bobear e derruba a gente A Tena tem aí acho que 11 meses Pensa numa cadela bonita A Tena realmente ela é fora da curva Cadela bonita demais Eu vou mostrar pra vocês ali Galera, do jeito que o preço da ração está A gente tem que ficar buscando alternativas, né? Se a gente for colocar aí na ponta do lápis Pra gente aqui que é criador, que compra a ração num preço legal O quilo está ficando a quase nove reais Eu dou a Premier, né? Então Está complicado, então a gente tem que ficar aí procurando alternativas E quais são as alternativas que nós estamos buscando aqui, galera? Infelizmente também o arroz está muito caro Então a gente está colocando cenoura, batata doce, inhame E a gente cozinha tudo, né? E mistura com o fígado Tem mandioca também, o aipim A gente mistura Uma da carne moída que a gente consegue num preço legal A gente compra também pra misturar Pra dar um cheirinho, dar um paladar Vou mostrar pra vocês ali Deixa eu mostrar a Tena aqui rapidinho Olha aí, galera Essa cadela Produção lá do meu amigo Renato Pitch Extreme Filho da gringa Olha aí Ela é muito bonita ali Ela é mãe do Big Bull Lá do Robson West Cadela, espetáculo Olha só Guardando aí, entrando o cio Aí Vamos ver aí Em quem que ela vai Se vocês puderem comentar aí no vídeo Galera, pô, eu não sou de pedir muito não Mas quem puder comentar aí nos vídeos Compartilhar o vídeo principalmente Eu agradeço A cadela é um fenômeno Que cadela O doido pra entrar no cio aí Pra gente ver os filhotes dela A produção dela Eu confesso Que quando ela chegou aqui Eu falei Renato Meu Deus Ela era muito feinha Mas agora É a nossa cadela mais bonita Que eu tenho aqui no meu plantel Aliás, no nosso plantel aqui Nós Levantamos um pouco A cernilha do Do chigote Olha aí Olha que coisa Olha que cadela bonita Olha só E é vídeo, tá galera Mas também continuo curtindo Os red live Os cachorros mais baixinhos E nós estamos Graças a Deus Afimorando aí Buscando Os fenótipos nos agrados E uns pouquinho Vamos chegando lá Vou mostrar pra vocês Hoje nós compramos Uma caixa de Guilhame Uma caixa de Cenoura Uma caixa de De batata doce E uma caixa de Cenoura Aí galera Tudo pro nosso Cair Mostrar ali Tirando onda Ainda vai No fogão A lenha Aí galera Aqui Aqui Tá o fígado Fechar Porque senão Demora muito Pra fuzir Mostra que Botar mais lenha Ali Acabou É isso aí Galera Deixa eu terminar aqui Os afazeres Bom final de semana Todos E amanhã Eu te gravo Mais um vídeo Deberto Boqueno Aqui Tem qualidade